Música Que me pinta do espírito que eu tiro a primeira pedra Que me pinta do espírito que eu tiro a primeira pedra Entenda é o difícil que eu tive a primeira pedra Entenda é o difícil que eu tive a primeira pedra Ganhei, mudando as ruas e lugares Ganhei, observando quase tudo Ganhei, o mundo geral segundo Busquei, dentro de mim as minhas ares Ganhei, muitas pessoas que eu me pergunto Senti, sempre correndo na veia Não consigo se movimentar, tudo que eu vi E hoje posso gritar Eu quero ver quem é capaz De fechar os olhos e descansar em paz Muita luz, vem, eu tive a primeira pedra 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 Muita luz, vem, mudando as ruas e lugares Ganhei, observando quase tudo Ganhei, o mundo geral segundo Busquei, dentro de mim as minhas ares Ganhei, muitas pessoas que eu me pergunto Senti, sempre correndo na veia Muita luz, se movimentar, tudo que eu vi E hoje posso gritar Eu quero ver quem é capaz De fechar os olhos e descansar em paz Quem não brinca tudo de perro que eu tire a primeira pedra Quem não brinca tudo de perro que eu tire a primeira pedra Quem não brinca tudo de perro que eu tire a primeira pedra Quem não brinca tudo de perro que eu tire a primeira pedra Na frente tá um alto que se arrisca pela linha Arco diferente do que a gente não tem um dia Se vai ficar, isso vai passar, não sei Que vão buscar de olhos, nem o tanto que farei Deixei pra ler O trabalho que encontrei, mas não tem nada Parou de esperrada O trabalho que encontrei, mas não tem uma dimensão Quem não brinca na noite, a novela da vida Rebece um cheiro de sol, os ronde Desculpa a relações Se quiseres que a minha mágica, a minha alma da mão Mas isso não é Uma tensão de opinião Mas isso não é Uma tensão de opinião E isso é só Uma tensão de opinião Uma tensão de opinião Obrigado.